Olá, boa tarde. Mais uma segunda-feira com muita informação para o nosso telespectador, aqui na TV Diagnóstico. Veterinários cuidam de cães, gatos, cavalos, gado, entre outras espécies. Hoje, aqui conosco, um profissional que se especializou em cuidar de animais bem diferentes, doutor Felipe Faclan. É Faclan que fala mesmo? Faclan. Faclan. Errei na entonação, mas acertei no médico. Ele veio aqui para conversar com a gente. Ele é graduado em medicina veterinária. Eu vou falar o currículo dele bem devagarzinho, porque é importante que vocês realmente vejam o profissional que está aqui, que vocês realmente podem precisar dele. E ele possui graduação em Biologia, Manejo e Medicina da Conservação de Animais Selvagens, pelo SENAC Rio. Ele é pós-graduado em Educação Ambiental, SENAC Rio. Ele possui em sua formação diversos cursos de atualização sobre Biologia, Manejo e Medicina dos Animais Selvagens. Atualmente, ele está fazendo pós-graduação também em Biologia. Certo, doutor? Certo. E quando eu falo, né, pausadamente, para você conhecer melhor esse profissional, é porque muita gente não sabe a quem recorrer, né? Inclusive, assim, ele já ministrou cursos e palestras sobre esses animais, prestando consultoria para criatórios comerciais e conservacionistas. Ninguém nunca para para pensar quem pode me ajudar numa hora dessa. Quem poderá me ajudar? E está aqui comigo, então, o doutor. Hoje em dia, ele atende numa veterinária particular, que você também pode procurá-lo lá. A gente, no final do programa, vai falar os contatos. E, bom, e mais informação, a gente vai continuar agora com a palavra para o doutor. Doutor, muito obrigada por receber o nosso convite e vir até o nosso programa, dispor da sua agenda, para nos dar umas dicas aqui. Obrigado a você, Cris. E é um prazer estar aqui hoje, né, poder passar um pouco mais de informação para as pessoas, né, conhecerem que Petrópolis é uma cidade que tem uma vegetação, né, tem uma mata muito grande. As pessoas estão em contato íntimo com esses animais selvagens e muitas vezes não sabem quem é que está ali na frente dela e que perigo real, né, aquele animal apresenta, tanto para ela quanto para a família dela. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, assim, primeiro, vamos fazer até uma coisa mais didática, né, Petra? O que é um animal exótico e um animal silvestre? É, essa diferença, ela muda muito, né, às vezes essa classificação do que é um animal exótico, selvagem e silvestre, né, mas no geral a gente pode falar o seguinte, um animal exótico é qualquer animal que não faz parte da fauna daqui do nosso país, né, o Brasil possui a fauna e qualquer animal que não faz parte, não tem a sua vida ligado, né, ou no todo ou uma parte ao país, é um animal exótico. Certo. Animal selvagem é um termo mais abrangente, ele pode ser exótico ou não. Animal selvagem é um animal que toda a vida dele, ele não depende do homem em nenhum momento. Ele nasce, cresce, reproduz, morre, né, se alimenta, independentemente da influência do homem. É diferente do cão. Um cão, você não tem como deixar, ele não consegue sobreviver sozinho se você deixar ele no meio de uma mata fechada, que não tenha pelo menos acesso, né, de algumas pessoas que possam jogar uma comida, alguma coisa assim. Então, o animal selvagem é um animal que a vida dele é completamente independente da influência do homem. Certo. Agora, silvestre. Silvestre é um animal selvagem que já faz parte da nossa fauna, né, é, o Brasil, você encontra ele, em determinadas regiões, né, diferentes, norte, sul, mas você encontra ele aqui dentro do país. Normalmente, né, se ninguém trouxe de fora, como no caso de alguns animais que estão vivendo aqui, mas trouxeram de fora, então é um animal silvestre. Então, selvagem é um animal que não depende do homem para viver, silvestre é da nossa fauna e exótico é da fauna de outros países. Certo. E ele não deixa de ser um animal silvestre, mesmo que ele tenha vindo de lá para cá e... O que acontece muito tem, por exemplo, calopsita. Calopsita, ela se enquadra em quê? Ela é um animal exótico, ela faz parte da fauna, né, principalmente ali da Austrália e tudo mais. Só que o homem já está domesticando ela, né, você não domestica um animal, né, um exemplar, você domestica toda uma espécie. Então, você pode ter um lagarto dentro de casa, né, um teiu, você pode ter ele durante gerações, ele colocar ovo, cruzar, podem se passar dez gerações e ele vai continuar sendo um animal selvagem. Você nunca domestica um animal, um exemplar de uma espécie, você domestica toda a espécie. Então, o cão é um animal doméstico. Sim. Qualquer cachorro, né, você encontrar, ele vai ser um animal doméstico, vai não ser um cachorro selvagem, mas aí já é uma outra espécie. É, chama de cachorro também, mas já é uma outra espécie. Mas esse, o canis lupus familiares, que é o cachorro doméstico, qualquer um é animal doméstico, ele vai depender do homem, né, pra conseguir desenvolver a sua vida. Tá na característica dele. Isso, é. Entendi. E assim, você falou em alguns animais, já citou alguns pra gente, né, a calopsita, que agora realmente eu vejo muita gente falando que antes eu até desconhecia a espécie, agora já vejo mais. E você falou também no TIU. Quais são as espécies mais procuradas pra animal de estimação? É, o... a espécie, né, o grupo, assim, né, de animais mais procurado também é o que sofre mais com o tráfico de animais, né. 80% até 90%, dependendo da região, né, é formado por aves. Então, tanto o tráfico de animais, ou... a espécie, né, as espécies, a família que você mais encontra são de aves, quanto também no atendimento particular, né, na clínica você encontra muito mais aves. Certo. Entendeu? E diz pra mim, então, no caso, é... as espécies que aparecem pra ser mais atendidas, como você falou... São as aves. E assim, qual é a relação de uma pessoa que tem um animalzinho desse, que às vezes tem um custo... que, assim, eu não tenho noção do valor, né. Quando a gente fala de vida, dependendo... não interessa a espécie, é vida, né, e infelizmente esses têm um valor. E as pessoas têm essa noção, assim, de realmente adquirir um bichinho e qual é depois o... o que que ele vai precisar, que a pessoa vai realmente ter que dispor pra cuidar dele? É, isso a gente vê bastante na clínica, né, porque um animal, o valor que o animal, qualquer seja doméstico ou selvagem, o valor que ele tem pra você, independente de quanto você pagou e de quanto vai ser o serviço. Ele é um. Entendeu? Porque, hoje em dia, uma pessoa pode adotar um cachorro, né, adotar um cachorro foi de graça. Mas não quer dizer que toda a vida dele, tudo você vai conseguir de graça. Ração de graça, vacina de graça, cirurgia de graça. Então, às vezes, existe... nem todo mundo, muita gente tem consciência. Tem gente que trata o seu animal, pode ser um hamster, ela vai fazer o que for preciso pra, né, conseguir curar ele. Mas tem gente que, às vezes, não consegue separar isso, né. Então, assim, um hamster você compra por 5, 10 reais. Certo. Né, isso aí, se você for comprar o vernífico pro hamster no pet shop, já vai ser dobro, triplo, quádruplo do valor que você pagou nele, né. Então, é aquele negócio, é a responsabilidade de cuidar de uma vida. E as pessoas acabam recebendo de presente, não vem com nada, né, não vem com nada escrito. A pessoa ganha, ele acha que... e não sabe cuidar. Qual é a indicação, assim? É, isso é muito comum já de anos, né, décadas, né. Faz parte, né, até da origem do homem presentear outras, né, quem gosta com animais. Você encontra até nas tribos indígenas, as pessoas pegam, caçam animais e dão de presente pra uma outra pessoa. Seja pra criar como animal, né, de estimação, seja pra se alimentar, né, o ato de presentear uma pessoa com animal é muito comum. Só que o grande problema é você saber, né, como tratar desse animal, antes de você comprar pra dar pra alguém, saber se a pessoa tem conhecimento suficiente, né, isso pra qualquer animal. Pra tratar daquele animal e se você sabe o que você tá comprando. Se você tá comprando um animal legalizado, se você tá comprando um animal, né, oriundo de tráfico. Então, por isso que a gente sempre fala, antes de adquirir um animal, converse, né, pergunte, vá num veterinário, num biólogo, procure informações, né. Aqui Petrópolis é muito frio, aí uma pessoa quer comprar um réptil, quer criar, o réptil ele precisa de aquecimento, né, fonte externa de calor. Tem o EU, né, que precisa. O próprio tem o EU. Então, você vê que 90% das doenças, dos problemas que aparecem dentro da clínica é erro de manejo. É problema de nutrição, alimentação errada, local errado, recinto errado, temperatura errada. Então, quem vende esse tipo de animal, dá esse tipo de informação? Nem sempre. Os criatórios, sim, né, os criatórios, onde eles realmente reproduzem os animais, eles dispõem, eles dão cartilha e tudo mais. Muitas vezes se perde quando o animal não precisa de licença do Ibama, tipo uma calopsita. Uma calopsita, uma pessoa pode tirar a cria fácil dentro de casa, né, e presentear uma a outra. Então, não existe uma cartilha vindo junto e tudo mais. Agora, quando você compra uma serpente, uma jiboia, né, que existe criatórios, né, registrados, regulamentados direitinho pra poder reproduzir e vender esse animal, não é animal, né, que eles retiram da natureza pra vender. Eles vêm com cartilha, como se alimenta, né, como se alimenta, temperatura, umidade e tudo. Aí o problema maior são os animais diferentes, exóticos, sendo que não existe um órgão regulamentando a venda deles, né. Tipo, um porquinho da Índia, né, o que é que ele come? É um animal que não precisa de licença do Ibama pra poder, né, reproduzir, vender, comprar, criar. Então... No site do Ibama tem essas informações? Tem, tem. Tem de como cuidar desses animais índios? Assim, porquinho da Índia e tudo é mais difícil. Mas no site do Ibama tem medidas, né, do recinto, quando você vai... Existem criatórios de jacaré, reproduz jacaré pra vender a carne. Então, lá tem as medidas, né, do recinto, como é, né, taxa de luminosidade, isso tudo tem. E até, assim, até eu coloquei uma pergunta dessa, assim, pra você lá no finalzinho, mas você tem esse trabalho, né, de treinamento em criatório. Tem muito criatório aqui em Petrópolis? Não. Tem alguns criatórios de pássaros, né, de aves, que é o mais comum, né. E, normalmente, as pessoas já têm aquele estudo prévio, direitinho, de como se criar. Então, você pega... Normalmente, uma pessoa quer montar um criatório, seja conservacionista, ele só vai receber animal de tráfico, né, de apreensão e tudo mais. Ele só vai criar e não vai vender. Existe criatório comercial. Ele vai reproduzir pra vender ou animal ou seus produtos, né, ouvo, alguma coisa assim. Então, a gente faz o trabalho desde do conhecimento do animal, da biologia, né, onde o animal vive, como é o hábito dele, pra poder construir um recinto, né, mais adequado, né, como ele se alimenta, que hora do dia. Ah, eu posso dar um pedaço de carne ou eu tenho que dar um animal inteiro, um peixe inteiro, de repente, pra um jacaré comer, alguma coisa assim. Aí a gente começa, desde como pega um animal pra não representar perigo pra própria pessoa, né. Porque existem... Com animal selvagem existe técnica, existe o beabá, né, existe umas regras que você seguir aquela regra, você não vai ter problema. Eu já tomei mordida de cão, já tomei mordida de gato, mas nunca fui picado por uma cobra, nem aranha, nem escorpião. Eu vi numa foto você com uma arara, com umas luvas também. É, pois é, porque você segue aquilo direitinho. Se você seguir, não tem problema, não tem risco. Aí que a gente entra com um curso, né, de captura, contenção, transporte de animais, que é pra pessoa poder pegar, seja uma pessoa que, né, comprei uma jibóia, legalizada, tudo direitinho, mas eu quero aprender como eu mexo nela realmente na prática. Pode fazer. Existe um curso pra isso. Então, doutor, o nosso papo tá excelente. Eu converso, eu, Cris Malafaia, converso com o doutor Filipe Fá... Eu não consegui guardar. Fáclan. Fáclan. É bonito e difícil de falar. Doutor Filipe Fáclan. E no próximo bloco, a gente vai falar exatamente sobre se você tem uma ave, um réptil, um roedor, que doenças que ele pode trazer pra você, quais são as doenças mais comuns e qual é que ele realmente pode levar pra quem tá criando. Não sai daí não, a gente volta já. Voltamos, eu e doutor Filipe Fáclan, conversando sobre aves, animais exóticos, silvestres, selvagens, e aí, dentre eles, tá, aves, répteis, roedores. Agora, gente, qual é o problema, o que traz de doença pra uma pessoa ter esse tipo de animalzinho de estimação em casa? Traz algum problema? Como é que é esse cuidado que a pessoa tem que ter? Esse ponto é extremamente importante, né, quem tá pensando em adquirir um animal selvagem, né, seja silvestre, exótico, prestar atenção nas zoonoses. O que é uma zoonose? A zoonose são as doenças que os animais passam pra gente e nós podemos transmitir pra eles também, né. É o caso da raiva, que as pessoas vacinam os cães contra a raiva e tudo. Então, existe, né, um boato, né, que tá rondando tanto Petrópolis, Rio de Janeiro, até outros estados, da doença que a calopsita transmite e que mata a pessoa, né. Mas nem toda a calopsita possui doença que transmite uma pessoa e mata, né. Essa doença que tá, né, tá um boato aí tudo é a clamidiose. Ou psittacose, né, é um outro nome, mas o nome mais correto é a clamidiose. Né, é um tipo de bactéria que a calopsita, ela tem que pegar de outra ave, ou seja, nem todas tem. Ela já não vem com essa doença, ela tem que ter contraído de uma outra ave e ela sim pode transmitir pra gente, né, através de espios, né, secreções nasais, né, aquelas caspinhas que saem das penas, né, que às vezes a pena tá crescendo. É normal sair uma caspinha da pena que tá crescendo. Às vezes aquilo ali pode transmitir a doença pra pessoa. Então, o que a gente fala é o seguinte, antes de adquirir um animal, procurar saber quais as doenças que ele transmite. A ave tem muito problema respiratório. Um papagaio, ele pode pegar um resfriado de uma pessoa. Muita gente não sabe. Agora, uma dica importante. A gente traz aqui na Diagnóstico os profissionais pra passar essa dica pra você. Não é entrar lá no Google e doença da calopsita. Aí vem aquilo tudo que você realmente não tem a noção se é de uma fonte segura ou não. Então, quando a gente traz esse profissional pra cá, é pra ele ficar disponível pra você. Você entra em contato com o profissional, ele tá aqui conversando com a gente, a gente é a pessoa mais especializada pra tirar a tua dúvida. E diretamente, sem você ficar com muitas... Às vezes a gente fica com mais dúvida do que tira a dúvida, né? Tem a resposta do problema que a gente quer. Não é certo isso, doutor? Não, com certeza. O Google, né, ali pode aparecer de tudo naquela busca, né? Podem aparecer sites confiáveis ou sites que não são confiáveis, né? A gente não sabe quem escreveu. Hoje em dia, qualquer um pode criar um site gratuito, entendeu? Escrever o que quiser no site. E você, de repente, encontra aquele site, a pessoa escreveu alguma coisa que veio da cabeça dela, ela achou que tava certo e tudo, na verdade não tá. E muitas vezes, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Porque se for uma zoonose, no caso de uma clamidiose, e você acaba diagnosticando de uma forma errada, você não vai tratar de uma maneira correta. Daqui a pouco alguém na família pode estar com essa doença. E o bichinho tem cura, isso tem cura? Tem, tem cura, tem tratamento. Mas como qualquer doença, quanto antes correr, quanto antes tratar, melhor. Diagnóstico precoce. Você começa a ver, o animal pode estar espirrando, pode estar com uma conjuntivite, né? Em volta do olho avermelhado. A pessoa que cria, né, tá com o animal ali no dia a dia, ela pode ficar também com uma conjuntivite, espirros. Fazendo uma simulação. Digamos que eu tenha uma calopsita, aí eu vou até, assim, eu ganhei. Não sei o que fazer com a bichinha. Ganhei, fiquei feliz, mas não sei mais qual o próximo passo. É. Você não precisa chegar e levar direto pra uma consulta, né? De repente a pessoa ganhou num momento que não tem condições de nem se deslocar pra uma clínica. Mas pode pegar o telefone, ligar, mandar um e-mail, né? Falar, doutor Felipe, o que que eu posso fazer? Me manda algumas informações, né? Tem algum site confiável? Eu tenho alguma coisa no meu site mesmo. Eu tenho algumas... Tenho falando sobre, né, a clamidiose, sobre diversas outras doenças que a ave pode pegar, pode transmitir pra gente ou não. Outros animais, o mico, né? O sagui, ele pode transmitir. Aqui em Petrópolis tem muito. Você vê que é fácil encontrar alguém, né? Num parque, comendo uma banana, dando uma banana pro mico, um biscoitinho. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque você não sabe se aquele animal possui alguma doença ou se você tem alguma doença que vai passar pro animal, também vai matar, né? Muitas vezes a pessoa tem o herpes vírus, né, do homem, e a pessoa não está doente, né? Isso todo mundo sabe. Você transmite pra um mico, em uma semana o mico morre. Dependendo do tipo, né, do herpes vírus, né? Existem alguns tipos mais específicos. Que ele morre em uma semana. E se ele tiver também um certo tipo dele específico e transmitir pra gente, a pessoa vai morrer em uma semana. Então, assim, o animal, deixa o animal no local dele. Alimentar, ele tem que se alimentar com o que ele encontra na natureza. Um biscoito, um biscoito recheado, ele não encontra pendurado numa árvore. Se ele não encontra e ele comer, vai fazer mal a ele. Não é só um pouquinho, só um pouquinho, existe um pouquinho, né? Existe se faz mal ou se não faz mal. Ingeriu, já era, né? O importante é sempre procurar não mexer em animal desconhecido. Apareceu um lagarto, né? Um teiu muito comum. Agora, na primavera, eles estão voltando de hibernação e estão famintos. Então, começa a entrar na casa das pessoas, revirar lixo, porque é uma forma fácil de encontrar comida do que caçar no meio do mato. Existe comida ali no saco de lixo pra ele à disposição. Então, a pessoa encontrou, faz o quê? Liga pra Secretaria do Meio Ambiente, liga pro Corpo de Bombeiro, ou liga lá pra clínica, que a gente pode... Não tenta manter o bicho, porque não vai saber cuidar, né? Não pegar de jeito nenhum, manter dentro de casa, então pior ainda. Porque tem o risco, né, de até outras doenças transmitir, tanto pra pessoa, pra família, pro cão, pro gato que tem dentro de casa. E até uma coisa que acontece, no próximo bloco, a gente vai conversar com a doutora Ana Beatriz, e a gente vai exatamente falar sobre manipulação, remédios de manipulação. E assim, existe essa... as pessoas acabam levando até o doutor, ah, doutor, eu já dei, porque o meu vizinho deu esse remedinho e melhorou muito, já existe essa prescrição, automedicação, quer dizer... Com certeza. A automedicação é um problema sério, né, que acontece até mesmo, né, com a gente. Ah, tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Aliviou. Ah, tá bom. Daqui a pouco de novo, ah, toma um remédio. Pode ser algum problema mais sério que vai, né, você vai meio que empurrando com a barriga, vai mascarando aquilo ali, né, vai postergando um tratamento mais eficaz. E a gente, a taxa de óbito dentro da clínica de animais silvestres é muito grande. Por quê? A pessoa, às vezes, pega um animal, ninguém sabe tratar. Vai recorrer o vizinho e o vizinho não sabe. Vai, recorre ao Google, né, ou algum site de busca, né, coletivo, não só o Google, né, mas site de busca, né, e... Encontra, né, medicamentos que, desatualizados, não é o mais eficaz. Existem estudos, né, mais recentes pra fazer um tratamento mais eficaz, que não represente risco tanto pro animal quanto pra família. Então, um conhecimento, né, de um veterinário, de um biólogo, que passou anos estudando em cima daquele animal, não tem como substituir, entendeu, por achismo, né, de pessoas que, às vezes, dizem, ah, eu vi, eu vou passar isso, eu vou passar aquilo, e por que que tem uma taxa de óbito muito grande? Porque, normalmente, o animal chega e já tá doente há mais de um mês, entendeu? Informação é tudo, né, gente? Isso não é dica, né, isso não é uma dica que ele tirou aleatoriamente pra passar pra vocês. Isso é informação, isso é conhecimento. Deixa com calma pra gente, porque a gente falou que ele pode responder a vocês, perguntas, dúvidas, você que tem uma ave, um réptil, qual é o outro, um roedor, né, que você tem em casa, que eu tenho certeza que muita gente tem. A gente, às vezes, conversando, ah, eu tenho um ratinho, ele... E, assim, o carinho é o mesmo, e o cuidado também. Deixa o seu telefone de contato, o seu e-mail, bem, calmamente, que é porque vão procurar, hein. Então, nós estamos lá na veterinária Morem, né, de exposição, trabalha eu e a doutora Renata também, então, tanto faz ligando pra um ou pra outro, né, a gente dá o retorno com calma, tranquilo, nosso telefone é DDD24, né, 2245-7095, telefone celular pra emergência, qualquer coisa, apareceu o animal, o peçonhento no meio da madrugada, DDD24-8817-5752. E o nosso e-mail é veterinária, sem acento, ponto, morim, com N no final, arroba e arru.com.br. E é pra procurar mesmo, viu, gente, decidir ter um animalzinho de estimação dessa espécie, a responsabilidade é sua, um animal conta com você, assim como o cachorro, o gato, e o amor é incondicional, gente, cuida bem, cuida com carinho, e a gente tem os profissionais pra cuidar deles quando você precisar. Doutor Felipe, muito obrigada, tem mais alguma dica pra deixar no ar pro nosso telespectador? A dica que eu tenho é as pessoas procurarem informação em relação a tudo, né, tanto pra ela mesmo, em casos de doença, quanto pros seus animais, né, sem procurar em fontes confiáveis, procurar ter o seu veterinário, o seu médico, né, de confiança, e não pensar em duas vezes antes de perguntar, né, porque às vezes uma pequena informação que você pega ali naquela hora é fundamental, né, pra você conseguir diagnosticar e tratar eficazmente uma doença. Que ótimo, doutor. Ficou a dica, gente. No próximo bloco, a gente volta com mais informação sobre saúde, TV Diagnóstico, saúde além do consultório.